Sétima chave para um ano extraordinário. Avalie as influências que você tem recebido. Avalie as influências que você tem recebido. Antes de continuarmos, por favor, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e toque no sininho para receber as notificações de cada publicação. Bem, vamos lá. Sétima chave para um ano extraordinário. Avalie as influências que você tem recebido. Muitas pessoas ainda não entenderam um princípio que o apóstolo Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele diz assim, Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Muitas pessoas, elas têm um coração bom, elas têm uma índole boa, elas têm um jeito bom, elas têm habilidades, elas têm potenciais, que muitas vezes são inibidos. Por quê? Porque andam com as pessoas equivocadas. Há pessoas que fazem você perder o seu referencial de bom senso, de inteligência, de amor, de dignidade. Por exemplo, uma moça fez um amigo meu tomar uma surra, porque ela provocou tanto esse que era namorado dela, dizendo, olha, aquele camarada lá está olhando para mim, e isso e aquilo. E então, esse meu amigo foi lá tirar a satisfação e acabou tomando uma surra. Uma influência ruim, desnecessária, uma pilha que ela colocou nele para algo. Sim, é menor repercussão. Está ruim ali, vai para outro lugar. Uma outra pessoa estava em um local, em uma festa, e aí duas crianças brigaram. E por causa da briga das crianças, os pais depois brigaram, porque a esposa de um ficou falando, ele bateu no nosso filho, ele bateu no nosso filho. E o camarada foi lá brigar com a criança, e de repente o pai veio, uma confusão tremenda. E o que era uma briga de criança, se tornou uma violência sem medida. Muitas vezes, pessoas se afastam de pessoas boas. Por quê? Porque alguém fica falando, não, essa pessoa não é boa não. E fica colocando um monte de informações danosas, e você deixa de ter amizade com alguém que poderia ser especial para você. Por quê? Porque alguém ficou colocando informação ruim na sua mente, no seu coração. Quantas pessoas que deixaram de realizar sonhos, de realizar projetos. Por quê? Porque alguém disse assim, não, isso não vai dar certo não, isso é ruim, isso não é legal, e um monte de gente já tentou e não avançou. Então são pessoas que elas não empreendem, não avançam, e ainda roubam o seu empreendedorismo, a sua fé, a sua força. Quantas pessoas que estão perto da gente e que falam mal dos outros o tempo inteiro. O alimento deles é falar de outras pessoas. Então eles falam mal do pastor, eles falam mal do professor, eles falam mal do padre, eles falam mal do líder, eles falam mal do país, eles falam mal do governo. É o tempo inteiro enchendo a sua cabeça, o seu coração de quê? De coisa ruim, de coisa pessimista, de coisa que rouba de você energia, alegria, motivação, esperança. O que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 33, é que conforme as pessoas que você anda, você vai mais longe, conforme as pessoas que você anda, você vai ficar parado, ou você vai andar para trás. Nós precisamos avaliar quem são as pessoas perto da gente. Ah, mas é minha esposa, é meu marido, é meu filho, é isso. Olha só, há pessoas da nossa vida que a gente não pode arrancar da nossa vida. Nosso pai, nossa mãe, o filho. Mas nós temos que pensar qual é a influência que essas pessoas exercem sobre nós. E temos que começar a doutrinar essa relação para que a influência dessas pessoas que nós não podemos tirar da nossa vida, pai sempre será pai, mãe sempre será mãe. mas que pelo menos a gente não seja manipulado pelo rancor, pela frustração, pela culpa, pelo ódio, pela inveja do coração de outras pessoas. Você precisa ser você, entendendo em Deus o propósito dele para você. Tenha relacionamentos, mas avalie. eu já vi famílias que todo mundo tem um mal estar com alguém da família. Por quê? Porque uma pessoa, às vezes, ela coloca esse contra aquele, aquele contra o outro, e então ela fica amiga de todo mundo e ela manipula para ela ser o centro das atenções. E tem família que cai nesse algoritmo do mal. Por favor, avalie as influências sobre a sua vida. Há colegas de trabalho que falam mal do trabalho o tempo inteiro e você se tornou um funcionário ruim. Por quê? Porque você está insatisfeito, você pensa coisa ruim o tempo inteiro no seu trabalho, você está correndo até talvez um risco de acidente. Por quê? Porque você não produz com qualidade onde você está. Ah, mas eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero montar o meu negócio. Tá, mas enquanto trabalha, seja o melhor funcionário, aprenda o máximo possível, tenha qualidade no seu serviço. Por quê? Porque você está fazendo para Deus e para você e não apenas para o seu patrão. Agora, enquanto você está nessa empresa, seja o melhor possível. Por quê? Porque você aceitou esse emprego com essa remuneração. Então, não tem desculpa para você não ser produtivo, mas você fica andando com gente que reclama, 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 reclama. Daqui a pouco, você perde o emprego e ele continua. Ainda pega a tua vaga. Por favor, quantas pessoas que saíram de igrejas porque ficaram ouvindo pessoas falando mal, criticando tudo. Tem gente que entra numa sala de dois mil metros quadrados e consegue ver o cocô da largatixa. Consegue ver um detalhezinho e em cima daquilo faz um escarcel. Pessoas assim, críticas, negativas, pessimistas, vão roubar sua força, sua energia, sua criatividade, seus pensamentos, seu amor, sua paz, sua capacidade de perdoar. Quantas pessoas que não perdoaram por causa de pilha, por causa de conversa fiada. Quantos casamentos que acabaram porque teve uma desavença, mas tinha conserto. Mas alguém veio e ficou falando, 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 falando. Pronto. A mulher não perdoou o marido, o marido não perdoou a mulher e agora estão os dois sofrendo um de cada lado porque num momento da vida alguém botou lenha na fogueira ao invés de jogar água. Ei, avalie as influências sobre a sua vida. Essa é a sétima chave para o ano extraordinário. Por favor, continua comigo. Todo dia uma chave. Vamos até a última.